Vamos adiante então, chegando aqui para o nosso atividade 26 anos no ar sempre ao vivo, mais uma edição hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2019. Passamos aí o Dia dos Namorados, onde foi um dia absolutamente muito bacana, festivo, de muita confraternização, muitos carinhos, etc e tal. Então foi um momento ímpar e agora segue a vida, passado o famoso Dia dos Namorados. Vamos nos encaminhando hoje 13, para um mês de 30 dias, junho, se avizinhando a chegada do inverno. Estamos vivendo aí um clima de verão, chamava de veranico demais, hoje é a temperatura de verão. Oxalá não vem muita água logo adiante, porque daí é uma perturbação para centros urbanos e estradas, enchentes, etc e tal. E muita gente padecendo com suas casas, as zonas ribeirinhas, enfim, água invadindo domicílios, né, desse pessoal aí, temporais, destruindo telhados, etc e tal. O pessoal perdendo, né, os seus bens, né, as suas utilidades domésticas. É uma coisa complicadíssima. Então, tomara que quando vier a chuva, venha uma chuva civilizada, sem fazer estragos. É o que a gente espera. Vamos adiante, que hoje temos algum jogo ainda, Govinaschi e Silvio Lopes e Bernardoni e delegado Fernando Soares, que interessa a dupla Granal, dois jogos temos aí. Um que diretamente é o Inter, né, e outro que interessa o Grêmio, que pode mudar a posição na tabela do brasileiro. Tá o par? Não, não tá o par. São Paulo, pelo lado internacional. São Paulo? Tem que ganhar de 3 a 0, passa do internacional. Passa do internacional, muito bem. E o Grêmio também tem um jogo que eu não sei exatamente... Mas o Grêmio tá enrolado lá embaixo. Como tá enrolado lá embaixo? Tem que explicar isso aí, tem que explicar. Faz favor, pede lá pra técnica, Margarida. Tem que explicar, o Grêmio tá subindo, o time que mais subiu. Quando embala a gente mostra, pode pedir. O time que mais subiu na tabela? Vai subir até ali, daqui a pouco ele vai der. O time que mais subiu na tabela, qual foi? Vai derrafar na pista. Tudo frio. Só depois que acabar. O Grêmio que mais subiu na tabela. A Copa América. Então... Vai derrafar na pista. A Copa América, claro. Mas ontem o internacional... Aqui, ó. É o que eu fico... É, eu acho que é o... Agora falando sério. O Grêmio é jogo do Goiás, eu acho que interessa pro Grêmio. Goiás joga hoje, parece. CS... Goiás e quem? CS, A, CS... Então tá aqui, ó. Nona rodada. Bom, hoje temos aqui Goiás e Atlético Paranaense, tá? Temos Goiás e Atlético Paranaense, temos Palmeiras e Havaí, Atlético Mineiro e São Paulo, Vasco e Ceará e por aí vai. É isso aí. Chapecoense e Fluminense. São os jogos de hoje ainda pra fechar a nona rodada. É, o Fluminense tá ali perto do Grêmio, o Atlético Paranaense também, então acho que esse é o rolo aí. São esses jogos aí. Mas falando agora sem brincadeira, sério, eu não entendo o internacional, sabe? Não é de hoje, é de anos. Esse jogo contra o Vasco, eu já contava como derrota e como aconteceu. Porque ele tá acostumado a ressuscitar morto. E aí chega aqui no Beira Rio, é que é um leão. Não, quer dizer, não perde pra ninguém. Quer dizer, então eu tenho alguma coisa que não tá, não tá bom, eu não consegui descobrir ainda. Mas tem alguma coisa lá pra acontecer isso. Não é de agora, é de dois, três anos pra cá. E nós vamos pro interior jogar com um time muito, muito inferior e entregamos o jogo. Já o ano passado perdemos de disputar o título por duas derrotas lá com o Chapecoense e outro time ruim lá que tava lá. Quer dizer, é isso que acontece. Então, e aí, a minha esperança é que parou agora, nós ficamos em quarto lugar, entendeu? Tomara que o resultado não seja lá pra eu não sair dali, entendeu? Mas olha aqui ó, eu já fico satisfeito com a posição na Libertadora do ano que vem. Já fico satisfeito. Agora, uma coisa que eu venho dizendo aqui, que eu sou contra o VAR. Eu sou contra o VAR por dois motivos. Eles tão apitando mais do que o árbitro. Bandeirinha levanta a bandeira, quem decide é lá em cima. O cara tem um lance de pênalti dentro da área, o juiz não dá, quem decide é lá em cima. Quer dizer, e aí eu escutei a entrevista do Roger e ele foi corretíssimo. Ele disse, olha aqui ó, como é que vocês vão querer que o VAR funcione direito? Se o quadro de árbitro é ruim, ele generalizou, porque é ruim mesmo. É os mesmos que estão lá em cima, são ruins também. Quer dizer, ele tem razão. E lá eles tão apitando mais do que o árbitro e o bandeirinha aqui embaixo. Então, olha aqui, eles tão desvirtuando o porquê que eles tinham que botar o VAR pra ajudar. Ele mais tá atrapalhando do que ajudando. Entendeu? Então, olha aqui ó, tomara que agora, nesses 30 dias, eles consigam se equilibrar lá e ajudar. Porque até agora, mais eles tão complicando do que ajudando. Eu quero pegar um gancho do general. É uma coisa que disse certa, que é a questão da qualidade da arbitragem. Eu acho que nós nunca tivemos uma arbitragem de qualidade no Brasil. O Rio Grande do Sul também. Não, nunca tivemos não. Na minha época, tinha quadro de árbitro, tinha sete árbitros da FIFA. Mas eu acompanhava. Tinha Romário Martins, tinha... Padrãozinho. É? Barreto. Não, ele... Barreto. Barreto, Bernadore. Ayrton Santos Bernadore. Tinha, tinha lá nos sete árbitros da FIFA. Cavaleiro de Moraes? Não, Cavaleiro era da Nacional aqui. Aqui tem um... Aqui tá dizendo aqui, ó, um tese perdoa. O pior período da arbitragem do Rio Grande do Sul foi quando tu apitava. Não, senhor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tinha 12 árbitros aqui e os 12 apitaram o Renal. Esse aqui diz que era o pior elenco de árbitros do da Carolina. Ah, esse cara que disse isso aí, que não sabe nada, não sabe nada de arbitragem. Aqui, ó. Vai pegar um livro de régua e vai te apetualizar. Porque tu não sabe. Nascinha, Nascinha Aragão. Diz ele assim aqui, ó. Que tu era bruxinho do Nestor Ludwig. Bruxo do Nestor Ludwig. Não, eu era bruxo dele. Grande filho. Tanto eu era bruxo dele que ele me segurou dez anos pra mim apitar o Grenal. E eu só fui apitar Grenal, escalado pela CBF. Por aqui, porque na época... Eles sabiam, eles conheciam. Ele era diretor. Eles se conheciam aqui. Ele era diretor de árbitro, era conselheiro do Internacional. Então, ele não botava de medo. Mas aí, ó. Bom, tem quatro Grenals e tem 20. Quem sabe tu vem pra cá que eu vou pra aí, tá? E no final do programa ele disse que não deram tempo pra ele. Não, eu tenho que aproveitar as deixas. Os intervalos. Eu tenho que aproveitar as deixas aqui. Deixa, deixa. Não, por favor, Big Ben, manda brincar, bolar lá. Manda ver como é que tá o saltitante lá. Se a Margarida tá no ponto ou não? Não, não. Esse foi o grande artífice, o grande profissional. Esse foi árbitro. É, esse te ensinou tudo. Porque esse aí aguentava tudo. Todos os teus trejeitos, olha aí. Olha aí, brigando com... Olha ali os pulinhos dele. Olha lá. Olha ali, ó. Olha o caminhar. Parecia um potrozinho no canto irregulamentar. Olha ali, ó. Olha ali, jockey club. Olha ali, ó. Olha só. Olha a corridinha da criança. Olha lá. Isso tudo o Bernadone aprendeu. Tudo, tudo. Com esse grande professor. Olha o final, né? Olha o final. O grande final, né? O grande final. Muito bem. O que é, né? O grande final. O Bernadone falou que ele foi convidado pela CBF para pitar o Granada quando o Inter precisava ganhar. Claro. Tinha muito mais cível. Um juiz colorado, né? Para pitar. Mas, falando sério, Bernadone, eu acho também que o VAR tem uma série de impropérios. Por exemplo, tu disseste que o VAR pita e tal. Mas o VAR foi criado exatamente para discernir lances duvidosos. Que o árbitro, por posição, tu não foi criado, sabe? Posição no campo e tal, não pôde, de repente, ver com muita clareza. Então, o VAR foi criado de projeção. Só que, por exemplo, ontem, para quem viu na televisão, eu vi aquele gol do Internacional, nada contra o Internacional, mas foi flagrante o impedimento do Atlético. Na tua opinião. Sim, deixa eu terminar. É a minha opinião. Não, porque a linha que eles têm no VAR, dá direitinho que ele está com o pé fora e o zagueiro lá atrás está com o pé dentro. Porque o corpo não marca impedimento. Tu está falando pelo corpo. Tu não entende de regra. Então, o corpo não marca impedimento. Quem marca é o pé. Por que a CBF proibiu as emissoras de televisão de usar o mesmo recurso que o VAR usa? Porque o VAR esconde coisa, porque ele arranja resultados. Eu não estou falando na questão de ontem. Eu vou lembrar para vocês, quando o Grêmio jogou contra o River Plate no ano passado, teve um lance que o cara fez o gol com a mão. Por que o VAR não acionou o árbitro? Ele viu, foi flagrante o gol do River Plate, que empatou o jogo. Depois teve aquele pênalti. Foi claro e tal, que o Bressan botou a mão na bola. Mas aquele lance tinha que ser anulado. E o VAR, por omissão, porque se há lance duvidoso dentro da área, todos têm que ser conferidos pelo VAR. Não, então tira o árbitro. Não se bota a bola dentro da área. Mas ele vai complementar o árbitro. Eles são os mesmos árbitros que erram lá embaixo. Que são os mesmos gols lá para cima. Mas só que eles têm os recursos que o árbitro não tem lá embaixo. Como é que, Bernardo, se o Margarida estivesse ainda apitando, como é que ele faria o sinal do VAR? Como é que ele fazia o sinal? Mas, Silvas, eu imaginava o VAR diferente. Eu imaginava o VAR tratando, não no tratamento para desvirtuar, para fazer qualquer tendenciosidade com as imagens. Mas eu imaginava o VAR, com toda a tecnologia que se tem, fazendo a apuração das imagens, diversos ângulos, fazendo aquilo que se fazia antes, que era o tal de tira-teima. Que as emissoras de televisão... Nas emissoras, há quanto tempo? Agora, nesse aspecto, Silvas, de trazer simplesmente as imagens cruas, quer dizer, é só repeti-las. E pior ainda, porque muitas vezes em ângulos que fazem o que se chama da falsa visão, da delusão de ótica, piorou mais. Eu entendo que esse VAR, da forma como ele está sendo apresentado, sem nenhum... A tecnologia apurada, do ponto de vista de realmente tirar a teima, tirar a dúvida, ele está mais confundido do que ajudando. Eu acho que o VAR tem dado vitórias para quem ia perder, ou derrotas para quem ia ganhar. Arranjando resultado. E o VAR também, assim, Silvas, o que eu vejo, é que ele acabou tirando a segurança do árbitro. É, claro. Tirou totalmente a segurança, porque ele fica naquela indeciso, quando vai lá... Escria o jogo, é uma confusão danada, é muito demorada a avaliação. Demora muito tempo para se resolver. Não tinha a VAR, era muito menor a... Havia as discussões, foi ou não foi, mas não tinha hoje as discussões que tem hoje. Se dizia que o erro é humano, né? Mas só que agora o erro é com o VAR, o que ficou pior ainda. Mas continua, agora é misto, né? É humano e técnico, né? É tecnológico. Continua sendo humano também. Adiante, vamos, dizendo que Sindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Olha só que mensagem, o Sindy Lojas Porto Alegre, que é referência no país, em gestão e organização, comandado por uma grande diretoria, que tem à frente o empresário Paulo Cruz. Então, Sindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Sindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, Sindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Barranco, subindo ou descendo a protagem, ponto de encontro. As delícias gastronômicas do barranco, ali sempre na protagem, subindo ou descendo, né? Tudo sempre comandado por Chiquinho Tasca e Also Furini. Então, melhor churrasco, tudo de bom, está ali no barranco, subindo ou descendo a protagem. Com aquele timaço, né? De assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos sempre com aquele único propósito que você passa momentos incríveis, maravilhosos, inesquecíveis no barranco, o barranquinho, subindo ou descendo a protagem. O barranco é a primeira churrascaria com carnênica certificada no Brasil. E o barranquinho está com promoções enlouquecedoras nesse mês de junho. Promoção de terça a sexta. Nós temos o filé parmegiana de R$ 90,00 por R$ 65,00. Olha só, R$ 90,00 por R$ 65,00. Nós temos filés com massas de R$ 75,00 por R$ 55,00. A pizza grande de R$ 60,00 por R$ 45,00. Pô, é um terço, é um quarto de desconto, né? De R$ 60,00 por R$ 45,00. E a pizza média de R$ 50,00 por R$ 40,00. Tudo isso para consumir no local. Não tem teleentrega ou barranquinho. Então, maravilha. Sucos Petri, 100% fruta, sem adição de água, açúcar, ok? E também sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. A bebida de todas as estações. 100% natural. Uva laranja, 100% fruta. Olha, minha gente, é o mais consumido, o mais vendido sucos Petri. Por isso que eu digo, é a bebida de todas as estações. E a sede pede saúde, evidentemente que pede melhor, pede sucos Petri. Vidrobox Blindex está aí bombando, né? Tudo em vidros para a condição civil passa por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro, desde 1971. São portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamentos sacados, box para banheiros com película de segurança, divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico. Muita iluminação, luminosidade, né? Eliminando o gesso acartonado, a alvenaria, né? Ganha espaço, ganha, né? Dimensão. Todo mundo se enxergando. É maravilhoso, né? Um ambiente que fica muito lindo, com divisórias de vidro temperado, vidro temperado, vidrobox Blindex. Então te liga, né? Em vidraçamento de fachadas, com vidrobox Blindex. Telefone 3302 4343 e o site é vidrobox.com. Tá. Vamos ainda dizendo que, vamos falar de Plaza Hotéis. Sabe agora aquela grande feijoada, maravilhosa, deliciosa, né? Imperdível lá no Hotel Plaza São Rafael. As famosas feijoadas desta estação. Então, a partir das 11h30, você vai chegando ali. É uma confraternização maravilhosa, com parentes, amigos, etc. E tal, música ao vivo, tudo de bom, na feijoada do Hotel Plaza São Rafael. Ali no Alberto Bins 514, Centro Histórico. De fronte da Igreja São José. Telefone para reservas, por exemplo, 3227.000. E o site é plazahotéis.com. Bom, vamos dizendo ainda que, na hora de fazer um grande rancho, o melhor rancho, só pode ser no Grupo Zafra, né? O Grupo Zafra que tem o melhor preço, o melhor produto, o melhor atendimento, lojas lindas, maravilhosas, né? Estratégicamente posicionadas. Tudo isso é com Grupo Zafra, Submercado Zafra, Hiper Zafra, Zafra e Bourbon. Então, veja bem, porque economizar é comprar bem. Isso é no Grupo Zafra. Comprei meus ar-condicionado lá no Zafra. O rapaz aqui não veio hoje aqui. Voltamos aqui, então, na atividade. Vamos dizer que nós estamos aqui na RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, os mais populosos, os mais habitados, com a net espetacular, em HD, um áudio sensacional. Então, nesses municípios que tem os mais populosos. Estamos também nas plataformas digitais invadindo o planeta Terra, né? Nós vamos na China, Canadá, Europa, América do Norte, América do Sul, Mercosul, Brasil, todo o continente, com o YouTube, em RDC-TV Digital, Facebook e Instagram. Por isso que eu digo que RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Muito bem. Delegado Fernando Soares, novidades aí? É, bastante, né? O primeiro lugar até não é nem na área policial que eu gostaria de destacar, que hoje nós amanhecemos ouvindo o noticiário e foi muito agradável a notícia de saber que a parceria do Zafre com a Prefeitura, eles estão revitalizando e recolocando o telhado lá no terminal, no triângulo da Seus Brasil, né? O famoso terminal. Isso aí é, agora tu estava falando aí no patrocínio, nós tivemos uma propaganda dele, né? Sim. E eu achei muito importante isso aí, que durante o dia repercutiu muito bem essas parcerias e o Zafre sempre dando um passo importante aí, né? Dentro da... O grupo Zafre está sempre em sintonia com a comunidade, com as grandes causas. Isso é filosofia do grupo. Isso é quatro anos que caiu aquele telhado. Cinco, cinco anos. Ao menos nas informações que eu vi hoje, são em torno de quatro anos. A população ali no sol, na chuva, tempestade, sem as mínimas condições. Então, eu gostaria de antes, de falar de segurança aí, quem sabe durante esse... Vamos falar mais durante o programa. Mas eu achei importante, né? Por causa dessa parceria que vem em prol da comunidade, que é uma contrapartida lá pelo empreendimento que ele está fazendo naquela região lá. Muito importante. E corrigindo, né, delegado, uma falha que havia de... Falha do ponto de vista de projeto, quer dizer, foi projetado assim, não dá para dizer que é falha, mas no ponto de vista é falha, porque aquele telhado lá, ele tinha telha assim e telha não. Então, tinha vazios de cobertura, quer dizer, a pessoa, quando ia caminhar sob o telhado, quer dizer, embaixo do telhado, né, ele se molhava em trechos porque havia essas falhas. Eu não entendi por que a concepção do projeto deixava essa desproteção e alternância, né, do telhado. Só vem para não esboçar. Um momentinho, estamos em sintonia com o Canadá. Opa. César Dey. César Dey. César Dey. Mandando, Silvas, um abraço para todos, em especial ao meu amigo Govinasca. Aqui direto de Calgary, no Canadá. É uma grande pessoa, uma grande figura, Silvas, foi o telefone que caiu, não se assustem. É uma grande figura, Silvas, é uma pessoa muito querida, muito inteligente e um telespectador assíduo aqui do Programatividade. Maravilha. Um abraço para o nosso amigo lá, César. Muito bom, a sintonia qualificada na distância do Canadá. E hoje com as plataformas, né, tudo, nós estamos, né, do corpo a corpo, assim funciona tudo. Mas esse vão que estava aberto lá para mim era para dar vazão para não embolsar ar. Talvez por causa da gente que era um pedaço grande. Eu até confordo do que possa ser, mas aquela altura toda, com todo aquele vão por baixo para o ar passar. Mas mesmo que foi para isso, também não adiantou, porque caiu tudo. Caiu igual. Tem outra para ti, Bernadoni. Tem um telespectador dizendo assim, aqui, ó. Diz o Bernadoni, dizendo que tinha o Bernadoni, agora tem o Vardoni. É que eu não vou responder para esse telespectador. Pode tirar do ar o programa, entendeu? E como eu sou meio... Meio. Um pouquinho, né? Meio sebo nas canelas, entendeu? Eu vou deixar, vou te passar livre. A plataforma é ruim, hein? Numa boa. Todo comentário diz que tu... Não, não vem nada positivo. Eu nada borboleta. Não vem nada positivo. Quem diz é tu. Não, nada borboleta é tu. E tu não te esquece. Eu tenho um delegado do lado aqui. Mas não adianta. Ele não prende ninguém, delegado. No distrito, 358 criminosos. Mais um aqui. Sendo um percentual de 60... Olha só, Bernadoni. 69% a mais do que o mesmo período do ano passado. Que loucura, hein? Por isso que a área judiciária ali, inclusive, essa semana tivemos um tumulto muito grande que chegou a acumular 33 presos com a Brigada Militar e mais uns 12 dentro da cela. Realmente é um problema muito sério, né? Que o governo vai ter que se dedicar. Você tem de criminoso, né? E a polícia agindo com competência. Agindo, agindo. Esse pessoal fica aí, né? E não tem onde guardar, né? E aí o que eu digo assim... Isso aí eu estou falando só dos distritos. Aquelas delegacias do bairro. Ah, lá, Belém Novo. Isso não é parte de quem? Assalto? A maioria é roubo a pedestre, roubo a residência, tráfico de droga, alguma coisa. E muita gente condenada. É muita gente condenada na rua. Buscando condenados e foragidos? Foragidos. Ou em liberdade de progressão? Não, não, foragidos mesmo. Porque tu vem em atitude suspeita, aborda, o cara tem mandado de prisão, sabe? Então, realmente, é um momento, apesar do grande serviço, polícia civil, Brigada Militar está sendo realizado forte, né? É um grande, um expressivo número de prisões, tanto é que deu tumulto na área judiciária, né? Tivemos que conseguir, com juízes de plantão ali, da vara de execuções, vagas junto à SUSEP, porque chegou num momento assim que não entrava mais ninguém e não saía mais ninguém dentro da área judiciária. É, tamanho... Mas vocês vão ter muito mais trabalho, porque vão soltar agora mais de 250 menores que vão estar na rua aí. desses 250, 5 talvez vão querer endireitar a vida. 245 vão ter que prender, porque vão roubar de novo. E tipo assim, ó, aconteceram dois latrocínios... Ah, desculpa, até uma pergunta pra ti. Esses 250 não vão ser fácil para o traficante pegar ele agora? Caliciamento. Traficar, porque ele não vai preso. É o que eu digo. Não pode ser preso, não pode ser preso, é imitivo. Viu, Bernardo? A ideia, quando eles vão para a instituição, né? É exatamente o quê? Para que haja uma recuperação. Mas, lamentavelmente, o sistema do menor está tão podre que nem o do maior. Então, não há recuperação, não há um retorno dele para a sociedade para praticar o bem. A grande maioria, lamentavelmente, vai continuar praticando crimes. E os locais de detenção continuam sendo só a fase ou tem outros locais de delegado? Não, o do menor é só a fase. Só a fase? Só a fase. Está super lotado também? Super lotado, tanto por isso que eu disse, a situação está tão podre, está tão complicada, não existe vaga como hoje o sistema penal no todo, né? Isso aí, com certeza, né? A gente ouve muito, ah, mas tem que abrir espaço, é para a escola. Mas o momento exige a construção urgente de presídios. Porque, eu ouvi uma notícia, delegado, não sei se o senhor tem também esse mesmo pensamento, que a super lotação está incentivando o crime organizado, as facções dentro dos presídios. Não, isso aí é verdadeiro, porque dentro dos presídios é o escritório do crime. Então, como é que eu vou te explicar? É, quando tu prende, hoje o sistema está tão difícil, Silvas, que quando tu, desses 358 que foram presos agora nos primeiros cinco meses, tá? Tu já tem que identificar, uma, se ele faz parte de facção e qual é a facção, sob pena de colocar numa cela que não é da facção dele e ele ser executado. Então, mesmo aquele que não tem facção, tem que optar no final por uma facção, porque não existe local sem facção. Senão ele fica sem proteção também. Exatamente, exatamente. Vira um exército. E é um exército. Então, essa cooptação efetivamente está acontecendo dentro dos presídios. Uma vez entrou, quem sabe, por um crime ali menos relevante, um furto, daqui um pouco ele vai ser protegido lá dentro para não ser estuprado, para não ser abusado. Ele, quando sair, tem que pagar isso de alguma forma. Tem que pagar, muitas vezes, mandando dinheiro, roubando, assaltando, praticando crimes aqui fora, cumprindo missões, execuções, principalmente nessa área de tráfico, né? A maioria dos matadores estão cumprindo missões determinadas dentro do presídio. A escola do crime. A escola do crime. Então, por isso que eu digo, urgentemente, não só o Brasil, mas principalmente o Rio Grande do Sul, nós temos sim que investir em presídios. Porque tem que se investir em escola. Sim, é verdade, tem que se investir em escola. Mas o momento é muito horrível. Esse de Canoas está funcionando em tempo? É parte dele, né? Ainda estão abrindo alguns segmentos lá. Ali em Canoas há uma seleção, né? Se tenta, da melhor forma possível, não levar as facções, mas quando tu menos percebe, já se criou uma facção lá dentro, dentro exatamente dessa linha de raciocínio, da computação, de buscar... E esses criminosos que estão lá dentro, comandando os criminosos do lado de fora do presídio, a comunicação ainda está, o celular continua funcionando, isso aí está... Um grande golpe contra o crime organizado aconteceu no meio do governo passado, quando tiraram as lideranças daqui do Rio Grande do Sul, né? Mas, logo em seguida, houve uma explosão de outras lideranças querendo assumir esses locais, porque o tráfico rende muito, né? E só em retirar, isso aí já houve uma diminuição no médio prazo da criminalidade que hoje nós temos refleto. Muitos índices hoje que continuam baixando é em função de procedimentos adotados do meio para o final do governo passado, né? Que esse governo prosseguiu trazendo o delegado Rando Ovo com bastante bagagem, também trazendo a sua linha de trabalho. Mas, assim, ó... Se busca, de todas as formas, né? Vistorias, guarda na volta dos presídios, enfim, evitar que entre celulares. Mas, lamentavelmente, como não tem como colocar um bloqueador, segundo as operadoras, sem prejudicar os moradores da região, ao menos não teria esse sistema disponível, né, para a segurança pública, lamentavelmente nós acabamos descobrindo que eles estão se comunicando com a comunidade através do trabalho de inteligência e o trabalho de investigação, através de interceptações. E aí se fazem essas grandes operações que a gente vê aí, 100, 50 mandados de buscas, prisões, enfim. Mas, lamentavelmente, tem sim, porque há uma rotatividade de liderança, principalmente nessa arquitetura do crime e isso facilita a comunicação entre eles, sabe? Então é um momento muito difícil. Estamos trabalhando, tanto civil, polícia civil, polícia militar, fazendo prisões, investigações. Outra linha de trabalho também, que foi muito importante para a redução da criminalidade, é o combate à lavagem de dinheiro. Isso aí descapitalizando, retirando o dinheiro deles, aprendendo o patrimônio. Com certeza há também o enfraquecimento das grandes quadrilhas e das grandes facções criminosas aí. Esses chefes têm mansões, carro importado. Mas é isso que se busca, Bernardo, saber no nome de quem. Que tu vê lá um cara que não trabalha, ou parentes, ou amigos próximos, com carros, mansões e como eles adquirem. Então é isso exatamente o trabalho de investigação de inteligência policial. Essa é a parte difícil, de conectar esse patrimônio ao crime organizado. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Esses caras que não têm renda própria, que não têm origem do dinheiro, e têm patrimônio, e têm todos esses... Isso, a malha fina não pega? É, até porque esse pessoal também não declara. É, isso aí não. É, mais ou menos que nem bicho, né? Tem muito CPF frio, muito CPF frio. A lavagem de dinheiro se utiliza de vários superterfúgios, entendeu? Eles vão colocando... Tem pessoas que têm patrimônio muitas vezes e nem sabem que está no nome deles. É verdade. Tem tudo isso aí. Falando em lavagem de dinheiro, pode? Posso. Lavagem de dinheiro, só falta o Gilmar Mendes, Lewandowski e aquele outro Aurélio, aquele... Marco Aurélio. Marco Aurélio, botar o Moro na cadeia e tirar o Lula. Porque o ladrão passou a ser o Moro e o... A cereja do bolo. Quer dizer, ladrão inverteu. Só falta isso. E olha aqui, ó, e vocês não se surpreendem se eles não tentarem fazer. Porque são caras de pau. Não, eles estão afim de soltar o professor do roubo, né? Estão afim de soltar, né? Aí ele vai ensinar bastante a turma, né? Como é que se faz, né? Vamos falando aqui de Centro de Integração Empresa e Escola, que é o CIE do Rio Grande do Sul. Ele é magnífico, porque ele é... Tem a sua maior gestão, né? Tem a sua maior equipe de colaboradores. Tem uma infraestrutura invejável. Por isso é que se diz que o CIE do Rio Grande do Sul, ele é realmente a referência no país dos CIEs de todo o continente verde e amarelo chamado Brasil. É o CIE do Rio Grande do Sul. Centro de Integração Empresa e Escola. E aí é o que eu digo, né? Ele é um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Olha, é o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Olha aqui, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. É extraordinário essa mensagem, né? E essa filosofia do CIE do Rio Grande do Sul. E eu dou aqui, ó, informações, por exemplo. Programa de Integração ao Mundo do Trabalho. Estágio barra aprendiz legal. Telefone. 3363.000. 3363.000 é o estágio aprendiz legal. 3363.000. CIE RS. Muito bem, vamos ainda adiante, dizendo que nós temos que falar de auxiliadora predial. Porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Essa é a filosofia da auxiliadora predial, né? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Ela que tem uma das maiores carteiras no país de aluguéis. Pela garantia que ela oferece, né, a todos os proprietários de imóveis. Quer dizer, aluguel feito, né, administrado pela auxiliadora predial, é uma garantia absoluta, né, para os proprietários e também para os inquilinos. Pela grande organização que estabelece a auxiliadora predial no país. Que tem a sua matriz aqui em Porto Alegre e sedes em outros estados. E como, por exemplo, agora, funcionando há mil, conquistando cada vez mais aquele público, né, exigente que é o paulista. Então está lá também com uma sede de São Paulo. Que o telefone é o 11-23-48-4000. E aqui em Porto Alegre o telefone é o 51-32-16-61-00. E o site é auxiliadorapredial.com. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Na hora de aluguéis, não tem outro caminho. É auxiliadora predial. Garantia absoluta do seu imóvel, para você inquilino também. Também administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Tudo com auxiliadora predial. É o segmento imobiliário? Leia-se auxiliadora predial. Muito bem. Vamos falar agora também aqui de vinhos do mundo. É fantástico. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Os vinhos mais exclusivos de Porto Alegre, importados, de vários países, várias bandeiras de nacionalidade, estão na Vinhos do Mundo. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. É Vinhos do Mundo, uma empresa gaúcha com sede aqui em Porto Alegre. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Assim funciona Vinhos do Mundo. O senhor está vendo aí aquela sede ali, essa aí é a da Getúlio Vargas, exatamente a linha de Getúlio Vargas 1135, Avenida Getúlio Vargas, o bairro Menino Deus. Temos uma bela sede na Avenida Cristóvão Colombo, que é esta aí, 1493, bairro Floresta. E temos também uma bela sede, que é esta aí, na Alameda Alípio César, esquina com Nilo Peçanha, ali na Boa Vista. É a sensação, perto do Anchieta, o colégio Anchieta. Então, os endereços mais qualificados para você comprar os melhores rótulos de vinhos, espumantes, etc. e tal, Delicatesse, é Vinhos do Mundo, nesses três endereços espetaculares, de fácil acesso, com estacionamento. Todas as lojas de vinhos do mundo têm estacionamento para os seus clientes, com segurança absoluta. Então, se liga. Vamos adiante, então. Fala, Silvio Lopes. José Silva, a sua hora de vinhos, nós vamos demorar um pouco ainda a nos equiparar ao consumo per capita de vinho da Argentina. A Argentina hoje consome 90 litros ano per capita de vinho. O Brasil, que no começo da década de 80 consumia 2 litros ano per capita de vinho, está em 4,5 litros por ano. Dobramos de 80 para cá, graças, José Silva, à melhoria da viticultura gaúcha, mas também por empresas como a Vinhos do Sul, que comercializam o vinho e sabem fazer com que essa demanda por vinho, que é uma excelente, é a única bebida alcoólica que é um remédio. Então, fez com que isso muitos brasileiros passassem também a gostar de vinho. Eu só como vinho, por exemplo. Sei que o José Silva, o Bernadone tomou um vinho suave, que é da caráter dele. É um vinho suave. O Bernadone é o Cabeça de Toro. Cabeça de Toro e o Canção. Cabeça de Toro. Não, Cabeça de Toro pode ser. E na garrafa plástica. Eu não. Aperte. Olha essas relações. Mas, Iba, falando sério, eu invejo a do César, que está lá no Canadá, nos assistindo. País, Estado, democrático, em que as instituições funcionam. Amanhã nós vamos ter no Brasil uma greve criminosa, crime de lesa pátria. Esta greve, convocada pelos dissentos, os do contra, os fracassados, os ressentidos, aqueles que trabalham ideologicamente e não trabalham para o mesmo país, vão fazer uma greve para bagunçar aqueles que trabalham. Por exemplo, um lado faz greve dia de semana, porque são vagabundos, idiotas úteis, como esses que vão para a rua amanhã protestar pelo quê? Quando se quer consertar este país. E os outros, aqueles que trabalham, quando fazem alguma reivindicação, não é contra nada, é a favor do Brasil. São coisas diferentes. E fazem no domingo ou dia de feriado porque trabalham. Esses contribuem para desenvolver o país. Agora, José Silva, eu estou muito realmente pensando nessas coisas, que o Brasil está se tornando um país inadministrável e ingovernável. Veja bem, essa semana eu estava acompanhando o programa aqui e na terça-feira tu defendeste aqui uma coisa que eu defendo também. Nós não defendemos ditadura. Quem defende ditadura é a esquerda. Nós defendemos o Estado de Direito onde haja respeito às leis, respeito à sociedade, respeito às instituições, que não é o caso do Brasil. Nós estamos numa anarquia, já tivemos o autoritarismo, estamos na anarquia e vamos voltar para o autoritarismo daqui a pouco de novo. Sabe por quê? Porque a sociedade brasileira, esse pessoal que vai para a rua amanhã, que comanda ações de greves, de revolução, de escolhambação, este pessoal não deixa que o Brasil possa ser um país próspero e justo, como nós merecemos há muitos anos. Então, para concluir, este país está sendo ingovernável, inadministrável e o Supremo Tribunal Federal tem uma contribuição poderosa nisso. Este Supremo que está aí está se constituindo numa instituição extrativista. Tira da sociedade e não dá absolutamente nada em troca. O que ele faz é proteger bandido, criminoso e fomentar movimentos como este de amanhã. E impedir que o presidente que foi eleito no ano passado, pela ampla margem da população que quer mudança nesse país, que quer um país mais justo e menos ladruagem nesse país, que o presidente Bolsonaro governe o país. Impedindo que ele sequer possa comandar a área administrativa do governo. Tem conselhos que foram feitos no governo PT desde 2003, que são instrumentos ideológicos identificados, que consomem recursos para não fazer absolutamente nada, se não fazer política partidária no judiciário, nas instituições, nas escolas. E este país está como está, este quadro está aí, exatamente por isso. E por isso que nós queremos a mudança. E por isso, Silva, concluindo, concordo contigo. Nós, só um pouquinho, deixa eu concluir. Nós tentamos já, desde a década de 70, fim de 70, construir esse país através das instituições democráticas. Não vai ser por isso. Nós não vamos conseguir, pela via democrática, pelo respeito às instituições, colocar esse país nos trilhos. Tem que ter intervenção militar. Só tem um detalhe. Não há outro caminho. Não há caminho, a minha modesta avaliação. Não tem Bolsonaro, não tem quem recupere o país. Enquanto tiver esse tipo de políticos no Congresso Nacional, leia-se Câmara Federal, leia-se Senado, com várias, com raras exceções, ou muitas exceções, mas o grupo é muito grande. Só na Câmara nós temos 550. Temos aí, e com o Senado, passa de 600 homens. Passa de 600. Passa de 600. É uma estupidez isso aí. Então, enquanto isso aí não mudar, minha gente, as instituições perderem certas independências nocivas ao país, nós não vamos a lugar nenhum. Agora, esse pessoal, essa cachorrada, essa vagabundagem que saía amanhã, é o sem terra, é os caras que vêm com a bandeira vermelha, a turma da linguiça, né? Vêm lá da CUT, entendeu? Mas é só, tem um detalhezinho. Com tudo isso, esse que foi eleito presidente, que está cinco meses lá, eles vão tomar um bom de errado com eles. Porque ele está cercado de generais. O dia que tiver que meter a mão, eles vão meter. Pode escrever. Quando sentir o perigo, eles vão meter. O que eu fico invocado é que essa cachorrada, essa minoria, é muito mais guerreira do que o outro lado. Eu vejo os debates lá, raramente um deputado lá, enfrenta os caras, eles fazem chover lá dentro do Senado. Hoje, por exemplo, foi aprovado o projeto na Câmara Especial Previdencial, sem os estados e municípios. Agora, eu quero só saber se os 25 governadores que queriam, se caso na Câmara não passar, que eu acredito que isso aí talvez tenha sido uma jogada para na Câmara voltar os municípios. Porque não pode. Vão quebrar os municípios e os estados. 25 governadores já disse isso. E todos eles só têm deputados. Quer dizer, os deputados é que vão quebrar os seus estados e os seus municípios. Quer dizer, eu quero ver com que cara que eles vão pedir voto depois. Entendeu? Precisava ver o debate hoje lá nessa Câmara Especial o que os caras fazem. Sabe, aqui é uma apetezada aí do pessoal. Aqui, eles dão de relho. Esse pessoal que vai para a greve amanhã, provavelmente a grande maioria, é de marginais, são desocupados. Sem isso, sem aquilo, eles acabam se organizando, agem de forma violenta e assustam a grande maioria, que é o povo silencioso. Então, as pessoas acabam também não indo trabalhar, com medo de enfrentar essa situação. O que acaba privilegiando eles e dando força até para o movimento, lamentavelmente. Nós temos aqui uma notícia preocupante. Ela procede, evidentemente, porque os militares que a gente quer que permaneçam no governo, ocupem cargos importantes do governo, já que o presidente é um militar. temos aqui, a Cruz Ué, não se show a saída do general Cruz do governo. Será que isso está legal? Final da tarde. Eu recebi também essa notícia. Não falei que até pensei que tivesse um lugar. Esse general criou um atrito com o tal de Olavo, esse cara que é amigo lá dos filhos do Bolsonaro. Então, ele não gostou e pediu e mandou trocar. É lamentável isso. Agora... O guru, certo? O guru se desentendeu lá. O guru e os filhos dele lá só criam um problema para o país, lamentavelmente. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tem que dar um basta nisso aí. Esquece esse guru, esquece seus filhos, manda cuidar dos seus postos, dos seus cargos políticos que tem. Um é vereador, um é deputado, outro é senador. Não está bom, hein? O pai é presidente, chega, né, gente? Senão, daqui a pouco, você quer muita teta para uma família só. E o trabalho... E o trabalho... Onde não deve, né? Esse que é o problema. Exatamente. Porque o trabalho deles é lá nas suas casas. Eles não respeitam o pai deles, né? Porque eu não posso admitir que isso seja tudo a mando do próprio Bolsonaro. Essa é a intromissão dos filhos. Não contribui em nada. Não, pelo contrário. Não contribui em nada. Só queria o contrário. Então, eles têm que cuidar lá do mandato deles, nas casas legislativas a que eles pertencem. Um é vereador, vai lá para a Casa Legislativa Municipal, lá do Rio de Janeiro. O outro fica no Senado. O outro fica na Câmara dos Deputados. E lá, sim, que é o lugar onde eles têm que realmente fazer a contribuição deles ao governo. Agora, é importante essa questão para a gente entender a configuração dos três poderes, porque nós estamos vendo, assim, um desequilíbrio enorme nos três poderes. O poder executivo, a meu juízo, ele está realmente configurado para acertar. Ele está configurado para extirpar a roubalheira, para extirpar todo tipo de... A velha política. Não, exatamente. A velha política. Primeira vez que se vê um governo montado, montado, que eu digo, configurado, sem tomar lá da casa, sem arranjos, sem esse tipo de negociados. O Legislativo, com esse número que supera os 600 deputados, mais senadores, é claro que ali a gente tem que entender que realmente tem de tudo, que é origem, representando tudo que é tipo de classe social, com tudo que é tipo de interesse, etc, etc. Agora, vamos ao Supremo Tribunal Federal, delegado Fernando. E o senhor é advogado. Quando se estuda na faculdade Direito Constitucional, Silva, ele tem um norte, ele tem uma configuração, ele tem uma técnica de como funciona a Constituição brasileira, quais são as competências, a competência exclusiva, a competência limitada, as competências. Então, esses 11 ministros não estudaram Direito Constitucional, eles estão numa briga de beleza que cada um fala uma coisa diferente. Mas a Constituição é a mesma, o estudo do Direito Constitucional é o mesmo. E isso não é um estudo do Direito Constitucional, não é uma coisa que é privilégio ou exclusivo do Brasil. É o Direito Constitucional alemão, é o italiano e tudo. E esse Supremo Tribunal Federal, que me parece ser o que mais complica tudo, eles não conseguem decifrar a Constituição brasileira. Então, é óbvio que está na hora de ir embora de lá. Se eles não conseguem, então vamos chamar os nossos professores de Direito Constitucional para ocupar o STF. Perfeito. Aqui tem a notícia já em cima do general Cruz, que abandona o governo, desde o governo, pelas razões lá que ele sempre bateu de frente com o Uru, que está lá nos Estados Unidos. Comandante militar do Sudeste vai substituí-lo. Então, pelo menos, outro militar... Outro general. Outro general. Então, coisa boa. Coisa boa. Notícia, uma, ficamos preocupados, agora já ameniza um pouco a preocupação que o outro militar, de alta quilate, evidentemente, a última patente militar, então está aí ocupando esse cargo deixado pelo general Cruz. É, da Marinha. Então, tem general da Marinha, tem das três correntes, tem generais lá. Mas esse... Brigadeiro... Esse Supremo... Eu ouvi agora a entrevista por causa do Moro, esse... Esse... João Aurélio? A Aurélio. Esse é Aurélio. Não tem que ser isento, porque não sei o quê. Mas ele não é isento. Ele dá decisões a favor dos ladrões e tudo, ele não é isento. Nem ele, nem o Lewandowski, nem o Gilmar Mendes. Mas, de cara, praticamente falta eles dizerem que fazem isso. Entendeu? Porque todas as decisões é isso. Libertam o vagabundo hoje, libertam a outra manhã, aceitam aqueles... mandatos de segurança e aceitam tudo. Entendeu? Quando é a favor da vagabundade. E aí que é reclamar do Moro. Agora só falta eles dizerem que o Moro não era honesto. Eles passaram... Aqui, ó. Do Moro foi o primeiro. Depois foi para a Polícia Federal, foi para o desembargador, foi... Aqui, ó. Foi para a primeira instância, foi para a segunda. E aí todo mundo estava errado. Ah, para. Vamos adiante, então, falando de Pugina, né? Nosso grande companheiro de bancada, que pertence à Academia Rio Grande do Este em Letras, grande articulista, escritor, grande comentarista, homem de grandes artigos, que comanda também o conservadores e liberais. o blog de Percival Pugina. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos, contexto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog Pugina.org. E a Algaria Engenharia, está aí, né? Quase, quase entregando um prédio espetacular que atende a expectativa daqueles que adquiriram unidades, porque ele tem a melhor tecnologia da construção civil, a mais moderna, a mais atualizada, passa pelo Flying Studios, que é uma obra da Algaria Engenharia. Ali na Avenida Ipiranga, 8.339, esse empreendimento da Algaria Engenharia possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. É bicicletária, salão de festa, é co-working, é espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, quadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue para a própria Algaria Engenharia, telefone 51 3339-1250. Ele é ótimo para investimento e maravilhoso também para morar, para residir. Ele tem todas as características, ele tem uma piscina espetacular, eu já estive visitando, eu, o Silvio Lopes e o Jornalista Soares fomos convidados pelo Oscar Algaria, que é o presidente da empresa, estivemos visitando, realmente é uma obra encantadora e ela está dotada de tudo que há de mais moderno na construção civil. Então tá, vamos falar um pouquinho da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio, a hora 65, e o telefone é o 5132-281999. E o site é aspecir.com. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Alô, titular da família, se você, em qualquer situação emergencial, não tem um plano de previdência complementar, comete aí um grande equívoco, porque na hora da necessidade, é indispensável ter um plano de previdência complementar e aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. E a Cobase, né, é um mundo PET, a maior empresa PET do Brasil, o maior grupo nesse segmento do Brasil, que está aí, está aí, já projetando a sétima unidade no Rio Grande do Sul. Todas, evidentemente, construídas também pela Algaire Engenharia. Tem mais de 33 anos de liderança no varejo PET, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais em todo o Brasil. São mais de 70 lojas em todo o país e agora, sete quase já no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção para toda a família, ok? E venha para a Cobase e vive essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Leva a criançada lá, isento nas lojas da Cobase, fica encantado com aqueles roedores, pássaros coloridos, peixes coloridos, todos assim de decoração, de adoro, decorativos, esses peixinhos, esses pássaros, lindos, maravilhosos. E eu não passei por dentro das lojas da Cobase, vale a pena levar a garotada, eles ficam encantados. Muito bem, então tá. Então falamos de Cobase, falamos de Algaier e agora nós vamos falar, sabe de quem? Do banco que não tira o sono de ninguém, que realiza ações, que é o Banrisulo, o banco da nossa terra, o grande banco do sul, o banco que tem as taxas mais civilizadas do mercado, que resolve a pessoa física, a pessoa jurídica, que quer prosperar, Banrisul, tem dificuldades, Banrisul, só o Banrisul resolve todas as situações, se você quer prosperar ou tem dificuldades econômicas, tá aí o Banrisul, bate na mesa do seu gerente, abriu a agência, 10 horas, e resolve tudo com o grande banco do sul, o banco que não tira o seu sono e realiza os seus sonhos, dá uma olhada. Banco bom, não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev, é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da previdência social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero, a sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, então tá. Vamos falar ainda mais uma vez de Sindilojas Porto Alegre e inspiração para transformar o varejo. Que mensagem linda nos oferece o Sindilojas Porto Alegre, que é essa referência no país em gestão e organização. É um modelo que nos invaidece, é um sindicato com sede em Porto Alegre, com toda essa performance. É maravilhoso. sem dúvida nenhuma. Estamos aqui na RDC-TV, o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Pode falar, delegado Fernando Soares. Eu gostaria de falar aqui sobre o cercamento eletrônico, que já está em pleno uso em Porto Alegre, com mais de 96 pontos. E isso tem contribuído muito para a identificação e localização de veículos roubados, inclusive rotas, Silvas. Sim. após o crime de roubo de veículos, para onde eles se destinam e para qual o endereço próximo, a região que possa se atuar. Tem contribuído muito com a polícia, mas eu também vou dizer o seguinte, quem não pagou o IPVA e começou hoje, Silvas, eu estava olhando o monitoramento, quem não pagou o IPVA e a partir de hoje começou uma campanha... Não sai, porque senão vai ser perto. Vai ser perto. Porque se passar nesses 96 lugares, ele apita na hora. Então, é o que eu digo, se colocar uma barreira a 100 metros da frente desses pontos do cercamento eletrônico, não tem como passar. porque lá no monitoramento ou no celular do próprio da IPTC que tiver ali nas cercanias, já vai informar e vai cair. Por isso que nos últimos dias a gente tem visto uma grande quantidade de apreensões de carros em função de não ter pago o IPVA. Se ele é bom para o lado, a sociedade é bom saber que se não pagar é melhor não andar efetivamente, sabe, Silvas? Exatamente. Então, mas para a criminalidade ou combate tem sido um instrumento muito eficiente para nós também. O Estado tem dificuldades financeiras e vai buscar esses tributos, evidentemente, porque também não é justo que uns paguem outros não e o pessoal trafegando com o IPVA vencido é uma confusão muito grande porque leva uma senhora a multa e o carro é guinchado normalmente, vai pagar estadia no depósito, guincho, a multa, não retira o carro enquanto não pagar, é uma encrenca, né, o governo? É uma encrenca, muito presente. E dependendo do carro todas essas multas, guincho, tudo é mais caro que o próprio IPVA. Mas o Bolsonaro está com o projeto de tirar o IPVA, essas produtores, fazer um... IPVA na compra do carro, na origem? É um imposto mais barato porque é caro. O carro com 10 anos de uso paga 2 mil reais de seguro, paga quase mil reais de IPVA no seguro. então o cara tem seguro, eu tenho o seguro do meu carro e ainda tenho que pagar o seguro com o IPVA. E esse aplicativo aí que foi implantado pela prefeitura, olha, eu estive acompanhando, já fiz várias reuniões lá, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos integrando a Guarda Principal, EPTC, Polícia Civil, Azulzinhos, e sim, todo mundo, né, em busca desse combate da criminalidade aqui em Porto Alegre e com certeza vai facilitar muito porque nós, os policiais, já baixamos esse aplicativo e tu tem condições hoje de chegar e pegar um carro que estiver estacionado com esse aplicativo e já vem a placa ser roubada ou não, né? O que vai, com certeza, nos facilitar o quê? Que se faça vistoria nessas grandes garagens, né? Porque o procedimento comum de um roubo de veículo como é que acontece nas primeiras horas? Eles cometem o roubo e normalmente não levam direto esse veículo para onde vai ser desmanchado ou onde será clonado, tá? E normalmente eles deixam esses carros em estacionamento de shopping, estacionamento de aeroporto, estacionamento de garagens internas, se ouviu. E aí, com esse sistema vai ficar. A prefeitura está pensando em colocar inclusive este aplicativo e a entrada dessas grandes garagens de shops, que vai facilitar, porque se tiver o alerta de furto e roubo, vai acusar imediatamente na entrada, o que facilita o trabalho. E passadas algumas horas, esse carro fica adormecido, se não tiver nenhum sinal de GPS e apreensão, eles levam daí para o destino final. Então, e impostos de gasolina também, a prefeitura está pensando em colocar, é muito importante, porque no abastecimento enquanto abastece, daqui a pouco se tiver viaturas na região, tudo pode acontecer essas prisões. O pessoal diz assim, ah, o criminoso quando rouba não abastece, mas muitas vezes depois de clonado, eles usam esse veículo e abastece. E esse aplicativo também te traz essa possibilidade, Silvio. Tem uma questão, aliás, o nosso titular que tem que tomar saídinha, então eu estou assumindo até o final do programa. Mas na verdade tem uma questão que eu acho que o Belador uma certa vez falou aqui, e o Antônio Augusto outro dia também tocou, o Percival Pugina, que é essa questão desses estacionamentos para onde vão os carros, como é que chama? Normalmente, isso aí, o carro fica abaixado, né? Não, mas esses carros que estão mal estacionados eles vão para o depósito. Ah, os depósitos do Estado. E é uma vergonha, é uma vergonha isso, nós temos, aliás, fazer um trabalho nesse sentido, porque olha aqui, o pessoal, de repente, está mal estacionado, o carro vai para um lugar que é mal atendido e ainda tem uma placa lá dizendo que... Esses são os depósitos credenciados pelo Estado. Credenciados. Lamentavelmente, são os credenciados. São credenciados. Agora, eu vou te mandar uma coisa, se o Estado, se o governador quiser moralizar o seu governo, ele tem que partir para acabar com esses carros. Desculpe dizer, mas é uma vergonha esses depósitos que ficam nos nossos carros lá. Os carros são mal cuidados, são depredados, nós somos mal atendidos e ainda tem uma placa lá te alertando se tu maltratar o funcionário público, você é punido por lei e tal. E vem cá, e nós que somos maltratados, o que podemos fazer? Isso é uma grande vergonha. E tem outra coisa assim, senhor, é impossível, sexta-feira, às cinco horas da tarde, eles fecham e só abre segunda de manhã novamente. Então, a vítima do roubo de veículo, se for liberado pela autoridade policial, que tem muitos roubos... Isso é extorsão. Isso é extorsão. Que tem muitos roubos que tu não precisa da perícia, que o carro já foi mexido, ficou aberto, daí o delegado não pede perícia, que pode ser liberado imediatamente. Não tem como tirar se for na sexta-feira depois. Isso é extorsão. Para mim é extorsão, cara, como eu disse aqui, fecha a sexta-feira, só vai abrir na segunda-feira. Quer dizer, o cara fica sem fim de semana com o carro, pagando o estacionamento lá. Isso já é feito de propósito, para faturar cada vez mais, para extorquir da sociedade. E pior, eles roubam tudo o que tem dentro do carro. E aí, o que é que vai fazer? E quem é que é responsável? Eu não vi nenhum ainda ser responsável. Tem que ser responsável. Eles são fiéis repositórios. São fiéis repositórios. Mas sabe que essa incidência, Brilandoli, essa incidência, o que acontece? Hoje, quando o carro entra, pode acontecer esses furtos, quem sabe, antes de chegar no depósito. Porque uma coisa, a polícia tem acompanhado muito, quando entra, tem uma vistoria, ele é filmado, e quando sai, se o cidadão, o usuário entender que desapareceu alguma coisa, ele tem o direito de receber essa filmagem, dessa vistoria. Então, claro, isso aí não quer dizer que no caminho não seja desviado. Mas se ele não tirar, deixar lá dois dias, pode ver que vai vir. Pode ser tranquilo. Pode acontecer. Tem carro até sem pneu, o cara chegar lá e, porra, levaram até os pneus do meu carro. É, e agora, o pior é o seguinte, o pior é o mal atendimento. Depois, para te pagar, é longe, é uma burocracia, é tudo para cada vez mais, ficar mais tempo para ele faturar. Mas faturar não, para extorquirem mais a sociedade. Então, governador Leite, o senhor aí que está querendo mudar esse Estado, tem que começar também a mexer nesta quadrilha dos depósitos de veículos, né, que são flagrados, mal estacionados. É uma quadrilha que está roubando a sociedade. Nós vamos insistir aqui, o Zé Silva deu autorização para isso, no título lá do programa. Isso é uma roubalheira, é uma vergonha, um Estado como o Rio Grande do Sul, ter essa quadrilha assaltando a sociedade aos olhos de todo mundo. E o governador não faz nada, o governo não faz nada. Onde é que se viu credenciar esses criminosos? Os criminosos, porque fazem isso com bens que não são deles. Onde é que se viu isso? Tem o governador. Isso aí não é o governador, isso aí é o chefe do Fernando. Sim, sim. O chefe de polícia que tem que tomar uma atitude. Isso aí é questão de governo. Não é o chefe de polícia que tem que tomar uma atitude. Os convênios são feitos com o Estado e nós instauramos inquéritos policiais, segundo vem a notícia para nós. Quando chega um cidadão na delegacia dizendo, olha, eu fui furtado dentro do estabelecimento lá, do depósito, nós instalamos inquérito, requisitamos a filmagem, relação das apreensões, tem todo um procedimento. E muitos depósitos já foram descredenciados exatamente porque ficou comprovado essa prática criminosa. Entendeu? Então cabe à polícia investigar e se comprovado e indiciar para que respondam. Imediatamente se oficia o DETRAN solicitando descredenciamento. É isso que é a parte da polícia. Quem credenciou o DETRAN? É o DETRAN, é o Estado através do DETRAN. Até a notícia é de que o DETRAN estaria voltando para a Secretaria de Segurança agora neste governo. É o que eu acho até que é muito bom porque aproxima, dentro de uma mesma política de segurança pública, essas questões ficam mais fáceis de ser tratadas. Com certeza. Porque quando está em uma outra secretaria às vezes você não tem nem acesso com as partes. Bom, nós estamos nos encaminhos do final do programa e eu gostaria de conversar com você sobre o dia de amanhã. eu estou fazendo um estudo para ver em todos os países tem feriados, todos os países tem, mas nem todos tem tantos feriados e prolongados como o Brasil. Ou seja, aqui o prejuízo da economia é muito maior do que qualquer outro país. Por exemplo, amanhã tem essa greve que não sabe para quê, os vagabundos, como diz o Beradone, a cachorrada que não tem o que fazer, que não trabalha e que vai ter uma greve amanhã para atrapalhar a sensidade e atrapalhar a sociedade. E mais ainda, esses caras que defendem o emprego, que defendem o trabalhador, são os primeiros a contribuir contra o trabalhador. Por quê? Quando se deixa de trabalhar, se deixa de ter renda. No Brasil, há uma estimativa de que o Brasil perde de 1,5% a 2% do PIB pelas greves provocadas por trabalhadores e pelos feriados que nós temos. 2% do PIB, sabe quanto significa isso? 150 bilhões ao ano. é mais do que o déficit público do Brasil. Então, eu quero saber amanhã, Bernadone, eu gostaria de ver a tua opinião. Qual vai ser a posição da polícia? O Bolsonaro foi eleito porque ele prometeu autoridade. Se o governo tem autoridade, eu não sei qual é a questão do Estado, tem a questão estadual aí, se o governo quer autoridade e colocar as coisas nos eixos, tem que meter o pau nessa pessoa lá e não deixar bloquear em rua como os bloqueios e fazer a baderna que eles estão lá só para fazer a baderna. Eu quero ver a atitude. Se eu fosse Bolsonaro, o comandante do terceiro exército mandava o exército para a rua amanhã. E não é questão da ditadura, é autoridade. O governo tem que ter autoridade. Então, essa cafajestada aí não vai atrapalhar a sociedade. No governo Bolsonaro, eu tenho a certeza que se não fizer isso aí amanhã, vai fazer e tem que fazer porque nós não podemos mais tolerar, Bernadone. Esse pessoal aí paralise o país. O grande problema amanhã é os caminhoneiros. Se os caminhoneiros aderirem ou alguns aderirem, eles metem o caminhão na estrada e bloqueiam, entendeu? A polícia vai ter trabalho. Botar tanque militar. Vai ter trabalho. Porque com o caminhoneiro é difícil de lidar, entendeu? Então, tem que botar a gente principalmente em São Paulo, aquelas estradas lá de São Paulo. Porque aqui é mais fácil da polícia segurar os caras. mas eu não acredito que o caminhoneiro que quer trabalhar vai entrar numa fria dessa aí. Vai ganhar o quê? Vai ficar parado numa estrada pra quê? E o pão de cada dia dele, frete que ele tem que entregar, tem horário pra entregar, tem perecíveis, tem, entendeu? Tem medicamentos. Então, não tem que entrar nessa fria, entendeu? Deixa a apetezada fazer os vagabundos sem terra e os caras da CUT caminhar na estrada. Caminhoneiro não tinha que se envolver nisso aí. Só que eles vão impedir os caminhoneiros de andar também. Esse é o problema. E aí que eu digo que a polícia tem que entrar. É o que eu digo, se for partir pro vandalismo amanhã, com certeza, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, todas as forças policiais, militar, civil, rodoviária, federal, estão bem articuladas, estão bem integradas exatamente pra enfrentar como se diz, de frente, né, senhor? Isso já foi noticiado hoje, já houveram várias reuniões. A brigada militar, principalmente, atenta. Agora tem que partir pra ação também, não atenta fazer, porque esse é o grande problema, se fomenta esse tipo de movimento que não tem razão de ser. Quer dizer, o país precisa, todos os países estão fazendo o reforço. dia útil, quer dizer, é uma diferença muito grande que se vê das manifestações pró-Brasil e contra-Brasil, as manifestações pró-Brasil são feitas no domingo, nos domingos, são feitas com ordem. Quem falou bem foi o cara que é o chefe do governo no Senado, ele hoje, no discurso dele, disse, esse fim de semana nós vamos ver quem é contra e quem é a favor do Brasil, entendeu? Então vai ver aqueles que são contra vão fazer passeata em dia de trabalho, entendeu? e aqueles que querem o bem do Brasil não vão entrar nessa aí, entendeu? Inclusive na aprovação dos projetos que o governo está fazendo. Aliás, o governo tem que reconstruir uma série de coisas, eu já vou comentar aqui, por exemplo, aqui, no governo Dilma, os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, BNDES, Banco do Nordeste, cinco bancos, deram um prejuízo para o Tesouro de 90 bilhões de reais. Como é que se fez isso aí? Pela incompetência das autoridades que foram nomeadas política e ideologicamente pelo governo do PT. Então, quem é que paga esse prejuízo? A sociedade. São 90 bilhões e o governo está obrigando essas empresas agora, botou gente de confiança nessas instituições, para que eles reconstituam esses valores e devolta o Tesouro Nacional. Até porque o Brasil, Bernadone, ele é signatário do chamado Acordo de Basileia, que na Suíça é um órgão que regula as instituições financeiras internacionais. E os Tesouros são proibidos de colocar dinheiro, reforço no capital desses bancos até um certo limite. O Brasil extrapolou esse limite. Até isso, nós superamos. Agora nós temos que tirar o chapéu aqui para o nosso Estado que não deixou, foi o único banco que não foi privatizado, que não foi fechado. E é bem ingerido, não é? Então ficou mantendo porque tinha gestão, a direção do banco funciona bem, tem lucro, atende bem o cliente, eu sou cliente do Banrisul, já vai para 30 anos, sempre fui bem atendido. Banrisul um paulista. Um paulista. Para ter uma ideia, aqui no Brasil não tem só 5, 6 bancos, tem 275 bancos, só que são bancos pequeninhos, bancos de empresas, de igrejas, de sindicatos, tem bancos também. Bancos da indústria automobilística, da indústria farmácia, tem, todos eles têm uns banquinhos. Então tem 273 bancos, pequenos bancos. E ainda é muito pouco, nos Estados Unidos são mais de 2 mil bancos. Essa é a questão que nós temos aqui da concentração bancária. Recado final, Bernadoni, no final do programa. O recado final é que tomara que amanhã não tenha grandes problemas nessa porcaria que vão fazer se alguém, ignorante, só o trabalhador não tem o que fazer na rua. Vai trabalhar, deixa essa cachorrada que são desempregados, mortos de fome, que vão se vender lá por um sanduíche de mortadela, entendeu? Então deixa eles caminhar lá e vão trabalhar, não vão parar. E que a brigada abra os caminhos para os caras conseguirem passar, não trancar as vias. Isso é o mais importante. Eu vou na mesma linha do Bernadoni, da bancada aqui, dizendo o seguinte, que a gente tem que torcer pelo Brasil. Torcendo pelo Brasil, nós estamos torcendo por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas futuras gerações. Não é sendo do contra, não é pichando, fazendo vandalismo ou então trancando rua, que nós vamos conseguir fazer com que a nossa nação progrida. Não é assim. Com certeza. Delegado Fernando. Vamos rezar que hoje é dia de Santo Antônio, pessoal. É só se agarrando com Deus, porque não está fácil. Então, muito obrigado para vocês, pela bancada aqui. Nossa atividade está se despedindo nesta segunda-feira. Segunda-feira é hoje? Hoje? É quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Pô, eu estou pensando em segunda-feira. Eu estou já reiniciando a semana. Vontade de trabalhar, né? Nesta quinta-feira, me mentiu a nossa do teu nascimento. É que vai repetir na segunda-feira. Nascimento 76, cara. Muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade aqui do Atividade. Novo programa, amanhã às 19h, aqui na RDC. Uma boa noite e até lá. Música